Música Pontos Partidos de Amor É uma peça encenada por quatro atores, cantores, músicos E é uma adaptação de contos do Machado de Assis Escrito pelo Eduardo Rios Pode-se esperar uma peça muito dinâmica, muito simples, franca e direta Sobre a temática de amor e ciúmes Música O CCBB Pontos Partidos de Amor Música